Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele acha querer. Gente, vamos falar aqui dos gigolões do tutube? Aí você pergunta, amiga, quem são os gigolões do tutube? Gente, os gigolões do tutube são aqueles homens, tá? Que se escoram nas mulheres, as mulheres começam a ganhar de jim, né? No tutube e eles começam a não querer trabalhar, né? A não querer mais ajudar, né? Em casa. E só ficam chocando os ovos, né? O que é chocando os ovos aqui no Nordeste? Chocando os ovos, gente, é o homem que só quer ficar em casa, só quer ficar deitado ou sentado sem trabalhar, tá? Sem ter atitude de homem, né? Na verdade. Porque o trabalho, gente, ele traz dignidade pro homem, tá? Ele traz vontade de viver, ele traz alegria de vida. Pra que coisa melhor do que o homem trabalhar e chegar em casa morto, descansado, tomar um banho, tomar uma refeição gostosa, tomar não, né, gente? Comer uma refeição gostosa e ver a mulher, né? Pra que coisa melhor, gente? Mas não, esses homens que ficam 24 horas junto com a mulher. Eu cheguei a uma conclusão. Que essas mulheres, gente, elas são inseguras, sabe? Elas não têm peito, não têm cacife. Pra deixar o homem trabalhar. E eles, gente, eles acham bom. A maioria acha maravilhoso. Por quê? Porque pra ele é cômodo, né, gente? Receber um dinheiro imenso, um dinheirão. E ficar em casa. Coisa que tem pessoas que são formadas, gente. Que não recebem nem a metade do dinheiro que esses pessoas recebem. E o incrível que pareça, que muitos deles não invertem, não investem, desculpa, gente. Em alguma coisa, sabe? Não cumpra alguma coisa que possa servir pro futuro deles. Porque eu já falei aqui, gente. E se você levar esses... Os meus conselhos, você vai longe. Não querendo ser dona da verdade. Maneira nenhuma. Porque YouTube, gente, é hoje e amanhã, talvez. YouTube pode ser hoje, pode ser amanhã, depois é amanhã. Mas YouTube, gente, ninguém trabalha de carteira assinada aqui no YouTube. Tem gente que fala que é trabalho, né? Pra mim, gente, eu não vejo isso aqui como trabalho. E os maridex, gente, essas pessoas que não lutam. Tem uma, né, gente? Que falou que o marido deu uma geladeira pra ela. Mas aquilo ali é muita baixaria, né, gente? Como é que o marido deu uma geladeira pra ela que o marido nem trabalha? Que mentira, né, gente? Não sabe nem ti. Ela mesmo compra com o dinheiro do tutube e fica dizendo que o maridex deu. Ah, meu amor, me poupe, nos poupe. E esse poupe, tá? Pois é isso, gente. Foi o vídeo bem rapidinho falando dessas pessoas, desses maridos que não trabalham, que se escoram nelas e que elas adoram. Tem algumas delas que dizem até que trabalham junto. Mas trabalhar junto o quê? Acordar 10 horas? Gravar bobagem? Coisa boba? Coisa que não vai te acrescentar em nada? Mas quem gosta, gente, beleza, tranquilo. Mas eu já não acho legal, né? Mas a opinião é com o mundo, é cada um tem o seu. Gente, se vocês quiserem dar sugestão de vídeo, deixem nos comentários, tá bom? Que eu vou agradecer imensamente. Beijão, ó. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.